Babu, você bateu alguns recordes na história da Big Brother, você sobreviveu a 9 de 10 paredões, teve o menor percentual de votação, 0,44. O que você atribui ao fato de todo mundo te amar, menos a Ivy? Mas no finalzinho ela deu o braço a torcer. Deu mal. Olha, cara, eu vou te falar, essa é a surpresa, Tata. A minha participação foi surpresa atrás de surpresa. Você saiu do Big Brother? Sim. Torcida do Flamengo, já vamos um VT, não tinha porra nenhuma. Vamos voltar aqui pro negócio. Ivy, e voltamos aqui. Você saiu de um confinamento no Big Brother e foi direto pra um confinamento da quarentena. Sim. Você se acostumou depois, ou você tipo se filmava cagando, você tinha ainda de imaginar que você tava sendo filmado? Porque eu já fui no Big Brother e tem uma câmera estrategicamente na diagonal do nosso cu. Ela vê o cu fazendo assim, despejando e voltando. Vou te falar que eu fiquei três dias sem ir no banheiro. Por isso que eu tive aquela primeira discussão, eu tava enfesado, com certeza. É sério, porque eu entrei em pânico. Primeiro dia eu já entrei em pânico, porque quando eu entrei, eu lembro que eu fiquei apertado pra urinar. Eu era o número um. Todo mundo faz em qualquer lugar. E eu falei assim, ah, tá tranquilo. E aí eu lembro quando o Peixinho falou assim, ah, o banheiro é aqui. Eu fui amarradão, tava muito apertado. E tinha uma câmera, aí tinha uma câmera. Aí eu falei, aí eu lembro que, foi muito engraçado. Eu falei, gente, tem uma câmera dentro do banheiro? Aí ele, não. Mas dentro do vaso? Eu falei, caraca. E aí eu comecei a praticar, né? Eu urinava assim, né? Com licença, gente. Mas vai urinar aqui. Eu botava a cabeça na parede assim, né? Pra tampar. Pra tentar tampar, né? Mas, ô Babu, dizem que eles põem GoPro na cabeça do pau pra vocês continuarem vendo. É um negócio sinistro. Mas como que eu... O que que eu fazia quando ia assim? Dizem que Bamba tem até hoje uma GoPro no cu. É uma coisa seríssima que é a Gold 5. Você vai ali, você vai ver uma pessoa, a produção tá observando se a pessoa tá bem. A produção tá rindo, galera. É, provavelmente. A produção não tá preocupada com o seu cocô. A produção tá... Mijem-se. Mijem-se nos outros. Pra gente ter uma audiência. Tem gente que mijou na sala também. Ah, Boca Rosa, não foi? Também. Teve outra pessoa que mijou na sala? É a Fly. Não gosta de você, não vejo vontade de você. Não é boa aqui, tá? Entre nós, na moral, qualquer coisa nem vai o arma, vai sim. Você se masturbou no Big Brother? Impossível. Gente, impossível. Aí sai pela boca, né? Impossível, eu vou te falar nem... Você ficou quantos meses? Mas então, mas nem quando você acorda, que geralmente a gente acorda animado, eu já acordava preocupado. Meu Deus, tá alguém filmando isso. Gente, não tem nada a ver. Mas você, não houve nenhum tipo de masturbação? Uma leve tocada assim. Não, só pra lavar, só pra lavar. Masturbação, eu não. Mas aí pra lavar também ele não fica achando que é, opa, sou eu e esmorece? Não, ele ficou muito envergonhado, porque é o seguinte, tinha ar-condicionado, né? E eles brincavam com aquele ar-condicionado. Você tinha que tomar banho, o nosso banheiro era dentro do quarto. Então, ainda bem que eu tava tranquilo, porque eu não queria ficar me exibindo não, até porque... Ih, babu, a bula fria, o pau fica desse tamanho, gente. Rolava droga escondida? Hã? Uma droga escondida? Pá, tum, puh, u, tum, preto, tum, top, sum. Não, a gente fica pré-confinado. Eles levam nossas bolsas, a bolsa toda. Levam nossas drogas antes que a gente possa, ou se fruia. Agora, Camila, antes de trabalhar na TV, você tinha feito vários testes na Globo e de repente surgiu a oportunidade de fazer a Angel, que foi essa personagem que arrebatou todo mundo. E você foi assim, um estrondo, foi um marco. Quem não ficou à noite com foto sua, passando pelo corpo, falando, meu Deus, por que, Deus, me deu uma chance com essa mulher? E você tava com medo de fazer um teste? De verdade, estava. Você tinha feito outros testes já na Globo? Ah, já tinha feito uns 10. Sabe quem passou por esses testes que você fez? Quem? Não, não sei também. Não, não sei. Ah, tá. E como é que foi o seu teste? Você foi várias vezes o teste? Então, na verdade, cheguei aqui na Globo e tal, eu lembro que eu tinha que tirar a blusa. Era um teste muito ousado. E pela minha falta de experiência e até de pudor mesmo, eu fiquei, ai, não tô me sentindo segura pra fazer isso. Eu não acho que eu vou dar conta de fazer isso. Você não tinha feito nada como atriz, só testes? Só testes. Cara, você é muito, não tô carinhando de coisa não, porque você realmente é muito boa atriz. Gente, você fez coisas muito diferentes. Muito, graças a Deus, a Thay. O Valsir até me confessou isso numa live, que ele não queria que eu fizesse a Mafalda em Eta Mundo Bom Depois, porque ele falou, o Jorginho, o Jorge Fernando, falou, cara, a Camila é a Mafalda, isso eu ainda tava gravando Verdades Secretas. E o Valsir, imagina, a Camila é minha angel. E ele, não, a Camila é a Mafalda. Jorginho também muito, né? Pô, Jorginho, Jorginho. Cara, o Jorginho faleceu no dia seguinte que a minha filha nasceu. E o Rafa amava muito o Jorginho. Muito, e a gente tinha acabado de fazer Verão 90. Vocês foram os protagonistas da última novela do Jorginho, né? É. E foi muito especial, assim, essa última novela. E a gente não sabia que era a última novela, né? Agora, na verdade, o Segredo tinha que era mais difícil fazer ser nas duas ou acreditar que a dona Nenê era uma cafetina. E a gente fala que, na verdade, quem faz novela sempre fala, ah, não, um beijo técnico, é técnico, tem muita gente ali, não tem nada, não tem clima nenhum. Eu sou atriz e digo isso é mentira. Porque quem quiser transformar aquilo ali, quem quiser. Quem quiser. E aí eu quis, e acho que o coração eu quis. Você passou por alguma situação, assim, de ficar nervosa com isso, porque eu já fiz cena nua, e eu era cena nua de comédia. Eu abria, eu abria um espacar no chão, meus lábios faziam assim, recebia um pouco de vento e se fechava. Em Amor à Vida, que eu cheguei até a ter uma abertura vaginal 7.2, bem maior do que eu costumava ter antigamente. Eu vejo você em qualquer novela, você realmente é muito bonita, eu já estive em todas as situações, você é. Você tem um ângulo seu melhor? Tenho. Não é um ângulo melhor, mas é porque eu gosto muito dessa pinta. Cara, você tem a cara toda linda, eu gosto dessa coisa. Mas ela não tem desse lado, eu gosto dela. Então eu sempre, eu acho que porque sempre apagaram todas as minhas pintas nos photoshops da vida. Porque eu realmente tenho, só nas costas, eu devo ter mais de 30, entre 30 e 40 pintas nas costas. Isso é marca da promessa. Se liga os pontos. Que cada pinta vire um milhão. Amém. Eu sei como é que uma vez eu fui, a primeira vez que eu fui à praia com o meu primeiro namorado, eu tinha uma pinta aqui, estava em São Pedro da aldeia, ele tirou minha pinta e falou, Ai, socorro, um cocô, juro pra você. E ele tentou tirar, aí eu tirei essa pinta. Eu tenho uma pinta. Ah, eu tirei uma pinta aqui também. Tá, tá, no mesmo lugar. Ai, delicinha, caraca! E a primeira vez que você chegou aqui no Projac, você achou estranho, você viu o Bruno Gagliasso com um metro e 30 e falou, Caramba, as coisas são diferentes. Eu confesso que eu falei, Bruno, o 60. Bruno é, o Bruno, a gente estava com ele no lugar dessa mesinha, a gente apoiava nele, mas a TV, ela mostra, por exemplo, e eu não acho, a gente, obviamente, você é mais alto do que eu, mas dependendo do ângulo, não dá pra ver. Eu acho que não. Por exemplo, assim. Você quer que eu fique em pé? Não precisa, não. Fica. Pode. Vamos pros comerciais. O que a gente estava falando? Ah, menina, não sei. Vamos só fumar aqui e falar as coisas. Eu queria saber se você faria outros papéis na casa do quadro. Tem limites, Angel? Você faria parromântico com o Felipe de Lom em Salte em Bancos 2, O Inimigo Agora é o Cachorro? Eu nunca assisti Salte em Bancos. Mas o problema não é o Felipe de Lom, não, gente? E você faria cena esquente com o Janequini se ele usasse só um micro tapa-sexo, que tampasse só uma bola e a outra ficasse assim, observando? Faria. O que você trouxe da menina do interior que você usa como sabedoria até hoje? Tem essa coisa de, ah, não conversa com cobra, não fala com estranhos. A Globo é um lugar que tem um monte de estranho e um monte de cobra. Mas você... Muitos estranhos. Você, qual que sabedoria você trouxe da menina do interior pra cá? Olha... Ou isso se perdeu? Ou você foi criando mais... Não, não se perdeu, mas se transformou à medida de que eu sempre fui muito inocente. Eu não tive muito contato com a maldade. Então, eu acho que hoje eu sou mais esperta pra reconhecer a maldade nas pessoas. Tem uma saltante atrás de você? Não, mas você... Você chegou a fazer amizades verdadeiras na Globo? Poucas. Bem poucas. Bem poucas. Assim, eu nunca também fui uma pessoa de muitas amizades, justamente por ter essa vida nômade. E a gente também, infelizmente, é colocada pelo público uma contra a outra o tempo inteiro, né? Eles comparam muito a gente, colocam a gente como inimigas o tempo inteiro, em competição o tempo inteiro. E isso dificulta você ter amizade. Você se vê fazendo isso durante muito tempo? Eu não entendi a pergunta. Você se vê fazendo isso? Gente, meu Deus tá super vermelho. É porque eu tô sentindo queimar a minha bochecha. Sério? Não tem ar funcionando na Globo mais não, gente? Minha, a Globo tá péssima! Pior que eu tô quase pelada aqui já. Com quatro anos, você disse que você já cantava de maneira muito virtuosa, hero. Você consegue cantar de uma maneira talentosa uma música que seja mais latino, seja mais uma coisa mais assim, que a gente tem dificuldade? Por exemplo, um é o Tchã no Egito. Como é que a gente faz pra transformar essa música num ré? Até num ré sustentido. Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito Essa é a mistura do Brasil com o Egito Minha, a culpa de hoje tá se fudendo em casa assistindo isso. O homem tá bolado, falou. Por que eu chamei o Jair? O Jair, como é que é? O Beto Jamaica. É, cumpadre. Foi ruim, foi ruim não? Chorando sangue em casa, falando com a gente. Um beijo pro cumpadre que eu adoro. Beijo, cumpadre Washington, chama. Ele não tá assistindo, não tem TV não. Ah, tudo bem. Cumpadre Washington não tem TV não há muito tempo. Eu queria aproveitar esse seu talento maravilhoso já que você fez o musical Ré e fazer um musical com você no quadro Só Cláudia Raia, pode? Aí. Então, por exemplo, eu te faço uma pergunta a gente começa um musical qualquer. Ou você pode começar também, porque eu sou toda sua fã. Tenho vontade de alcançar essa caneca Mas a saia vai subir Coitado Com o que pode fazer bem de fininho O que vai subir é minha saia e mostrar o meu shortinho Isso foi o tom? Caramba! Cuidado quando for pra trás Você sabe como é Tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca Eu sei bem como é Eu sei bem como é E mesmo assim Eu faço o que eu quiser E dando o que é E dando o ré E dando o ré E dando o ré E dando o ré É diferente E você sabe que eu dancei E quanto mais eu faço isso Grudo meu absorvente Caramba! Melhor! Mas você Você sabe como é Me ensina a ser linda e delicada Linda e delicada? Como você é Não tem como te ensinar Porque eu venho assim Eu sou assim Eu sempre fui assim E você, Tata? Sei que você é tudo isso Agora diga pra mim Você também é Você também é Agora só falta o quê? Ficar de pé Ficar de pé Ficar de... Desculpa, foi inevitável Não tem problema Olho cores, vejo o azul e o vermelho Caramba! Todos dizem que eu sou pequenininha Mas eu tava de joelho Eu vou cantando hoje Hoje Eu não paro Eu não paro Até de manhã Até de manhã O meu sonho é ser alta Ser enorme Paga em pé Como a Ana Hickman Tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca Ana Hickman É! Ah! E aí a gente ganha nossos milhões Queria dizer que essa montagem Deve ser premiadíssima Rodrigo Você é maravilhoso Eu adoro você E com muita educação Eu diria Vaza meu irmão Quero falar com a Agatha Muito obrigada Pode chamar Pode chamar Agora que o Rodrigo sabe Eu posso perguntar pra Agatha Moreira Pegou o seu mais certo? Peguei Com certeza É o homem da tua vida? Da minha vida É difícil responder isso também Gravando, né? Como falar? Tata, sabe que não? Cara, vou te falar É a primeira pessoa Que eu posso te chamar De amor da minha vida Sério? Real É O que ele viu em você E não em mim? Sacara Você realmente Eu sei Eu falei com você Tem uma galera que fala assim Ah, essa galera só é bonita Porque tá na TV Só que, cara Não, a galera que é bonita Ela realmente é bonita Eu lembro que Quando eu fiz uma novela Com a Paola No meu estojo Tinha três negócios Nela tinha um rímel Tipo, eu precisava De três demãos de tinta E um padre do Fábio de Mello Benzema e me operando E doutor Fricks Fazendo todo um trabalho De obra de arte Como era o Brito Quebrando e ficando assustada Você trouxe essa galera? E a outra pessoa E a Paola só com rímel Eu quero saber se você é humana Já soltou um peito no camarim E disse Gente, tem que lavar o figurino Isso aqui tá complicado Não, mas já saí do banheiro Tinha gente querendo entrar no camarim Eu falei Não entra Não entra que não tá legal E tava só você lá Ou tava a Renata sorrar assim O que que houve, gente? Não, tava só eu Já posso ir? Tava só eu Já achou que eram apenas gases E no meio de uma cena Se cagou? Não, mas já fiz isso na cama Já fez cocô na cama? Uhum Já velha, Agatha? Já hoje em dia? Já velha Rodrigo, viu ou não? Eu tô tudo culpa do cachorro Já acabou a calcinha Numa viagem Você virou do avesso? Já Já acabou o papel E se enxugou com uma meia? Com a meia, não Mas já usei outras coisas O que? Eu só uso meia Sempre com a meia? Não, eu já passei pra um sufoco Uma vez Não tinha papel Eu já enxuguei com o próprio rolo Que sobrou O de... O de... O que fica O mais... Pornô assistes? Juro que eu fui assistir pornô Depois de velha Você tem 28 anos, né? Depois de velha Maravilhosa Beleza Vocês assistem juntos? Já assistimos Rodrigo, vem pra cá contar, Rodrigo! Vocês simas são vampiros São atletas, não mortais, aleatórios Todo mundo é gato São artistas Vocês sabem como isso é irritante Pra nós Humanos De famílias extremamente medíocres É um negócio de 10 minutos Assim, você é modelo Você é modelo, né? Não, mas é Poderia ser Até aquele galãs feios lá Que a gente é quase capa Eu tô só... Cara, eu vou te falar Imagina, tu fala também que eu sou feia Mas não é não Isso que eu queria ouvir de você Que delícia Adorei a sua presença Hoje aqui no nosso programa Vocês, na verdade Vocês fazem parte Tem grandes lendas urbanas Ao redor de vocês Coisas de espelho Que você não pode falar à noite Que aparecem uns filmes desses Tem gente que tem uns oito simas por aí São vários simas São todos vampiros Todos Eu sei Que vocês são vampiros E eu quero entender Como é que são Essas lendas urbanas simas E a Globo anuncia Essa primeira série de animação The Simansons Agatha Moreira se diz frustrada Com a demora de Rodrigo Pra pedi-la em casamento Abre aspas Ou fode Ou sai de simas E vem sucesso aí É lançado hoje O novo DVD duplo Ao vivo da dupla Simone Simans Simaia Simaia Dica pra criançada São Paulo comemora a chegada De um novo parque temático O Simas Safari Cultura Orquestra Nacional Anuncia a formação De nova orquestra simasfônica E pra finalizar Fiquem agora Com o grande sucesso Do gênio de Javan Teus Simais Me confundem Muito obrigada Essas foram as linhas urbanas Da família Simas Teus Simas Quero aproveitar o talento maravilhoso Que você tem como ator Pra aprender com você No quadro Toque de Brothers É o seguinte Eu vou dirigir você Numa série Tem uma ficha aí Higienizada Mas eu não confio E aí você vai Então a gente lê uma coisa E eu leio outra Amor é fogo Péssimo hein Que isso Eita Entonação Fora do tom hein querida O amor é o fogo que arde Não esse amor Mas esse amor Tá muito sofrido Tá O amor O amor é o fogo que arde Não Mas aí também não é a rede TV Já falida Querendo chamar a galera O amor galera Vem assistir nosso último programa Não O amor é fogo que arde Isso É o William Wack Acabou de acordar Daquele cachorro que ele morava E dói e não se sente É um contentamento descontente É a dor Que desatina sem doer Luiz Camões Maravilhoso Maravilhoso E o próprio Luiz aplaudindo O que é bastante que dito Você É um grande ator E tá obviamente fazendo Essa grande brincadeira Maravilhosa Aqui comigo Mas você fez Tim Maia Que também mudou a sua vida E você fez brilhantemente A gente tem Algumas cenas A família não autorizou Epa Que pena Infelizmente Porque o Tim Maia Foi um dos caras mais Talentosos E também Com uma loucura muito artística O que você precisou fazer Pra chegar nesse nível De loucura Criativa dele Eu tava fazendo uma peça E eu falei pro meu diretor Eu falei Caraca Vou fazer o Tim Maia Ele lembra que ele ficou Empolgadão Aí ele falou O Tim Maia tinha uma coisa Que assim Parecia que ele tinha um Né Ele andava no próprio isto Aí eu falei Aí eu falei pra ele Ih bicho Você tá fazendo assim Então acho que eu vou ter Que engordar Né Não era exatamente Um sex symbol Mas eu também Não tava tão gorda Assim Aí eu falei Cara Eu vou engordar Você ficou diabético Por causa desse cara Não Não Naquela época Ela tava tudo Sob controle Mas eu quis Eu quis ter essa sensação E eu comecei Assim De uma leve pochete Eu cultivei uma mochila E ela virou Uma mochila de viagem Tem uma história Que você encontrou com ele Ele estava lá no Vidigal Né Eu tava Eu tava indo pra escola Meu pai pagava uma condução Que me levava pra escola E ele pegava na esquina Assim E eu descendo Tava ele Ele tava sentado na escada Sondrou Sondrou Gritando Eu queria ser Eu falei Caraca Isso Seis e quarenta da manhã Eu tava na PUC Eu vi a Marisa Monte Que eu sou muito fã Ela é muito discreta Comendo uma comida orgânica Aí eu falei Marisa Desculpa É porque eu nunca vi você pessoalmente Eu queria dizer que eu sou muito sua fã Não sei o que Ela riu Aí eu vi depois ela comentando Acho que eu sou Marisa Monte Eu falei com uma pessoa qualquer Que eu era muito fã E ela nem era a Marisa Monte Você sabe que a única vez Que eu passei Que eu não me aguentei Foi com o Júnior Maestro Jogador do Flamengo Ele é maestro Jogador do Flamengo? É Ele é um jogador do Flamengo Conhecido como maestro Ah, o Júnior Baiano? Não, o Júnior Júnior Capacete Júnior Capacete Meio campo Parceiro do Zico Ele sabe o que você chama Sabe quem é o Zico? O Zico O Zico esteve aqui, queridão? Não, então beleza Ah, Zico Um beijo pra galera do Zico Já que você Falou que não ia fazer cinema ou televisão E acabou fazendo em cena premiado Você entrou em contradição Seu quadro Contradiga-se É o seguinte Eu vou te fazer uma pergunta E você Quando eu tocar essa campainha Você vai ter que mudar de opinião Sempre achei isso muito difícil E é mesmo Eu vejo seu problema, Tatá Não faça isso Eu vejo Eu não vejo Eu te libero Não veja não Não acertei nada É putaria pura aqui É putaria pura Vamos lá Você se dava bem com o Rafa Kalimann? Me dava super bem Eu achava ela super bagunceira Insuportável Não suportava aquela garota Até porque ela tentava manter A organização da casa Juntamente comigo Mas ela só tentava Por quê? Porque tava todo mundo filmando aquela porcaria Não fosse aquilo Eu tenho certeza que ela faria também Porque Dá pra ver na cara dela Que ela não faz nada em casa Imagina Ela não faz nada em casa Quando tá cansada Mas provavelmente Ela tá sempre cansada Mas é Dá pra entender Porque hoje Mulher moderna Não pode Ah, Tatá Tô de sacanagem É mais de meia hora Fui apenas babaca Peço desculpas Timaia Qual o segredo do sucesso? Tem que ser magrinho, né, meu irmão? Tem que ser branquinho Pra caber na televisão, né, meu irmão? Que nada Negão que tá na moda, rapaz O bagulho é ser negão Maravilhoso Timaia Quando você quer mandar alguém tomar no cu O que você faz? Vai tomar no cu, meu irmão Ótimo Maravilhoso Era o que eu imaginava Era o que eu imaginava É Kleber com Cai de dois vezes Com cai de dois vezes É numerologia? Nada Cachaça Meu pai deve ter Cachaça Meu pai bebe muito Certeza Mas sabe o que quer dizer Kleber? Não, o que quer dizer? Não, não pesquisei também Meu nome Oi, Kleber Com cai de dois vezes Só tem eu Você foi criado no interior também Assim como Camila É, eu nasci na capital E fui pro interior Eu tinha uns seis anos Onde no interior? Bom Nazaré Paulista E bom Jesus dos Perdões Ficava bem na divisa Ali na divisa Bem na divisa Ali bem ali na divisa Pegou marginal Perto ali de Atibaia Segunda direita Sítios Casas Lula Um Queiroz passando Queiroz passando E... Aí É Queiroz, não é? Camila Queiroz Já pegou Já Já peguei A Camila já ficou Você pegou Queiroz e assume Isso é uma coisa bem rara É, né cara? Eu não vi nenhum cheque com ela Aí eu falei Vou levar pra casa Por que você faz esse negócio De bag and bug? É esquisitíssimo Camila tá refleta de bag and bug Se eu falar disso Eu uma vez peguei também Foi terrível E acordei inteiro Picado Achei que fosse uma reação alérgica Fui pro hospital Me deram uma injeção louca lá Comecei a ter um choque anafilático Que? Tive uma reação gigante Assim, apaguei Comecei a ter tremedeira Só sei que me voltaram lá Quando eu voltei Eu tava na maca Ele falou que eu tive Gente, eu ia dar pra vocês Um pouquinho de bag and bug de presente Eu tô sobre arrependida Que destruiu a vida de vocês Mas o bag and bug na verdade É um carrapato, gente É igual um carrapato Vocês vão ver Olha, você veio da fazenda E o normal é que os artistas Terminem na fazenda Não será Não será Em nome de Jesus Está repreendido, senhor Porque naquela emissora Não é por isso, não Eu não critico nenhuma emissora, não É só Rede TV eu não vou Porque nem se tem, né Tem que até ligar Tem, tem Tem que chegar meia hora antes Pra ver se ainda tem Ainda tem, gente Daqui a pouco eu vou sumir Vou ser demitido também Não, Deus me livre Não, você não vai Olha, você, Tatá Você tá... Não vou? Eu? Eu? Como é que é? Não vou? Você não vai ser demitido? Você também não Imagina, você? Acho que não Não, não Acho que não Eu sei tanto podre daqui Tanto podre que eu acabo com essa Tá pensando por esse lado Eu também não vou, não Aqui só tem gente Que se pegou aqui nos camarim Agora, você se surpreendeu Quando você chegou aqui na cidade Ou não era essa coisa Não era o Daniel Não era um... Sabe o Daniel? Sei Daniel Esse é o Daniel Não é o Daniel-san Daniel é um jogador de satanejo É cantor satanejo Então, Daniel Vocês estavam falando do Bruno O Daniel e o Bruno O Daniel é desse tamanho? Pô, o Daniel é baixinho Achei ele é super alto É que eu não sabia qual o Daniel Você tava falando Pô, para, Tatá Você tava muito confusa Não, o Daniel é maravilhoso, gente Bom, você tá falando Ele é maravilhoso Você pegou bad bug Tum, achou canafilático Voltou Globo saiu Record a gente não quer Voltou, Daniel, mínimo Sem fazenda Aí, você, Daniel Você saiu da fazenda E foi jogar vôlei Fui, fui Fui jogar vôlei Joguei Federação Paulista Dois anos Dois anos e pouquinho Você chegou a ser federado Do mesmo maneiro Joguei Joguei contra o Bruninho Da seleção Cadê o Bruninho? Não, não Está ali atrás O que Bruninho tá fazendo aqui, gente? Não foi nem chamado Posso fazer perguntas? Pode fazer o que você quiser E esse é o quadro? Seu saco tá pra fora Fale três vezes Jeba do Jiba Jeba do Jiba Jeba do Jiba Jeba do Jiba Dedada no vôlei Sinalização ou preliminários? Comente Preliminares Com certeza Na verdade é uma agressão Simulada Aquele louco, né? Mas nada é dada no vôlei? Ah, eu acho que é mais difícil, né? Porque tem a rede ali no meio Acho que é mais complicado O futebol, eu acho que tem mais esse contato ali Que vai ali Roubar uma bola Ai, quero jogar Vamos marcar uma palavra? Eu acho que Qual era a sua posição no vôlei? Atacante ponteiro Você inventou Não tem aí Não Mas eu sou baixinho Tenho 1,80 Ai, vocês são muito escuro De cara a família toda, gente Não E 1,78 Ai, gostaria de ter mais um Pro vôlei, pô Pro vôlei, 1,80 Não é nada E pro 1,53 Não é nada, cara Agora, não é vacilo Você bloquear a pessoa Sem avisar? Não tem coisa Não é vacilo Não é vacilo Você é essa pessoa Que termina a relação Tipo, de forma uma babaca Termina, bloqueia E não fala mais Apaga as fotos? Eu apago Eu acho que quando termina Também termina Termina Ai, eu sou time Brumário Eu adoro essas coisas Que vai e volta Entraia Não rola Não rola Falhou numa levantada? Ainda não Você com quantos anos? 34 Sério? Nunca falhou numa levantada? Será que é comigo, gente? Você tá vendo? Uma galera tão nova Já com problemas Quem é o cara Da sua geração de atores Que te inspira? A inspiração É muito diferente Eu me inspiro muito Nos mais velhos Realmente eu me inspiro Nos mais velhos Porque eu acho que a nossa profissão É aprender muito Pra gente conseguir chegar Um pouco perto Do que eles têm de vivência De história Pô, tem uma coisa Paulo José Paulo José Essa história Vale a pena contar aqui Porque não tem jeito Só poderia ser aqui Paulo José Uma vez eu tava na igreja Ia ser o momento Que ele era desmascarado Porque ele fingia Que ele era falso médico E tal, não sei o que Ele ia casar E toda igreja E a cidade inteira Ia saber dele Aí, do nada Paulo José Ele olhou assim pra mim Você vai ser desmascarado Não vai? Falei, vou Tá com medo, não tá? Falei, tô Então, na hora do medo Quando você vê o susto Pensa no cu Aí eu olhei pra ele Assim, eu falei Paulo José Ele olhou pra mim E fez assim, ó Ó Tudo acabou Pensa no cu Respira Cara Aí eu olhei pra aquilo E aí eu falei assim Quando eu parei pra pensar Né? Eu vi que de repente Dá um branco Realmente dá um vazio Aí eu falei assim Ó lá Tipo, é Paulo José, muito obrigado Gente, maravilhoso isso Pensa no cu Vou pensar no cu Não, esse Paulo José Descreva sucesso Em cinco palavras Agora a gruva é mais linda Hoje Pode contar Realmente Defina respeito Em três palavras Todo mundo merece Um, dois, três Ok Tô acostumada com Cid Moreira Agora com Lá menor Você 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 Ainda sonha Com algo Ainda não Não te realizou Você quer que eu Que perca toda Com algo que ainda não realizou Tenho vontade De ir pra Espanha Um dia talvez Eu queria cantar contigo Em Espanhol E se Puedes Agora sim Tu La suerte Que no entendo Carajo Algún que l'hablas Se Non poderia Responderte Altura Pero No tengo Altura Eu sei o que Vas a dizer Quere Me Fudir Queres Me Fudir E Queres Me Fudir Eu nunca Quiso Te Fudir E se Não Tienes Altura E Já Não Tienes Problema Porque Tienes Uma Cintura Eu quero Dizer Vou Rimbando Nesse Verso Para dizer Que Glória É La Rainha Del Inverso Por isso Brasileiro Ven agora E não Negue A dona Do Brasil É a Glória Ela Traga Eu Vou Te Dizendo Por Pra Isso Tem Um Foro Você É Inteligente E Desfora Caralho É É A Dada Chamou Aqui Ela Chamou As Bicha E Também As Travesti Eu Chamo Todo Mundo Você Sabe E Eu Sei Você É Tão Talentosa Porque Falam Se Que Gay Me Fala Meu Amor Esse Brasil Não Tem Jeito Ninguém Olha Através Baseado Em Preconceito Mas O Brasil Tá Assim Mesmo E Tá Tudo Ligado Daria Diferente Se Não Fosse O Sal No Rabo É Verdade A Religião Amigo Isso Não É Fé O Nome Disso É Opressão É Verdade O Nome Disso É Opressão Mas Pra Acabar Opressão Eu Vou Descer Até O Chão Vai Descendo Até O Chão Vem Aqui Verdade Eu Trago Porque Eu Tenho Um Métro E Meio Mas Eu Faço Um Estrado O Amor É Tão Legal O Amor É Experiência Pra Minha Atitude Minha Beleza Inteligência Então Eu Sinto De Bom É Eu Sinto Gosto De Você Seria Tão Legal Se a Gente Fica Junto O Vitão Fala Meu Casal Vitão Fala Meu Casal É O Meu Casal Meu Casal Meu Vitão Fala Meu Casal Casal Desculpa O Que Eu Falei Agora Eu Trago Um Dado Todo Meu Trabalho É Baseado Embaseado Aqui O Brasil Fiquei Sabendo Mulher Solteira Livre Ela É Braba Ela Faz O Que Ela Quer Isso Não É Verdade Todo Mão Fala Critica A Luísa Falando Da Menina Eu Te Pergunto E Precisa Eu Acho Isso Foda Você Sabe Como É A Luísa Sempre Sofre Só Porque Ela É Mulher É Verdade Você Acabou De Fala Um Fatão Quero Ver Se Vai Sofrer Do Mesmo Jeito O Vitão Olha Eu Não Sei Mas Isso É Muito Bom Só DG's De Felicidade Pro Vitão E Whindersson É Verdade É Verdade Eu Vou Confessar Pode Ser Que Eu Faria O Whindersson Mas Isso Eu Jamais Vou Confessar Parem De Brigar Parem Com Esse Fight Essa Aqui A Glória Glove E Te Ama Lady Night Eu Tô Pegando Aos Pouco Cê Vou Dignificar Esse Casal Maravilhoso Como Eta Deus Que Nunca Me Chama Em Nome De Jesus Mas Depois Vocês Começaram A Perceber Que Havia Um Algo A Mais Havia Uma Vontade De Ambos Da Famosa Penetração Técnica Técnica Como É Que Foi Esse Primeiro Dia De Vocês Primeiro Dia Que Rolou Pá Tum Um Peito Tum Brochei É É Ah Viu Rafa O que Eu Te Falei Como Eu Tava Mais Bêbado Que Não Sei O Que Aí Brochou Brochei Tava Nervoso Bêbado E Agatha Agatha Ficava Brincando Assim Vamos Ficar Brincando Aí Eu Falei Vamos Fazer Vamos Fazer De Outras Formas E Foi Isso Mas Rapidinho Mas Cara Também Não Não É Assim Não Eta Loucura Mas A primeira Vez Que Rolou Mesmo Que Falou Tum Você Não Bruxou Foi Na vez Seguinte Passasse Dois Anos Como É Que Foi Ainda Não Aconteceu Tô Zoando Mentira Foi Uma semana Depois Que Semana Depois Foi No Dia Seguinte Não Foi No Dia Seguinte Não Foi Na Não Foi No Dia Seguinte Que A gente Transou De No Não Foi Não Eu Não Lembro Exatamente Não Não Lembra Não Eu Lembro Da Primeira Quando Foi Melhor E Foi Bom E Quanto Tempo Depois De Eu Acho Que Foi Ao Coisa Muito Pela Atração Por Ter Sido Muito Bom Então Se Não Foi Bom Não É Que Não Foi Bom Você Insiste Não É Que Não Foi Bom Só Que Não Foi Nada De Meu Deus Do Céu Sabe Não Foi Isso Foi Mas Aos Poucos A vida Tava Levando A gente Para Um Lugar Que A gente Queria Mais O Lugar De Intimidade Que A gente Foi Criando Um Uma Coisa Que Nitidamente Não É porque muitas vezes Quando você Tipo É a primeira vez Qualquer pessoa Você não tem lá Essa intimidade toda Não é a coisa Mais incrível Do planeta Então Eu vou falar Uma coisa aqui Na verdade Por exemplo Rafa Ele ficou dormindo Na minha casa Tipo Dois meses Sem rolar nada Porque eu tava fazendo Uma promessa É verdade E aí Eu tinha medo Pra ele ser muito novo Eu falei Ai meu Deus Acho que não vai ser bom E tal E a primeira vez Eu tinha vontade De uma festa Eu tava com uma borboleta Pintada na cara Aquelas coisas E rolou E foi muito bom E foi isso que eu falei Pô Tá aí Acabei de abrir portas Pra um monte de mulher Ficar mandando nude pra ele Mas assim Não Mas aí você Você já tava com intimidade Você já tava completamente Intimidade É verdade É intimidade Mas vocês não tiveram Uma malhação inteira Tivemos Intimidade Antes levou sete meses Pra admitir que tava apaixonado Vocês não terminam A gente tá pensando Me avisa Pra eu passar um programa Um dia antes Pra parecer que foi a gente Que fez isso acontecer Eu tenho certeza Que vocês discordam Em vários temas Como já foi mostrado aqui E eu quero ver Como vocês fazem Para discutirem temas Ordinários Coisas comuns Que qualquer pessoa Discute no quadro Debatendo-se Eu vou dar 15 segundos 10 segundos 5, 1 Ou até 3 meses Pra vocês debaterem Os seguintes temas Robessa Rodrigo 10 segundos Curtir foto de ex Nas redes sociais 10 segundos Valendo Rodrigo Curtir foto de ex Eu acho super tranquilo Porque você teve uma história Com aquela pessoa É? É Você teve uma história Com aquela pessoa E você conhece ela Então você quer o bem dela Ok Rodrigo? 5 segundos Hábita Defende sua atenção Eu acho que não tem nada a ver Ainda mais se você Ficar falando mal do ex Durante 2 anos No ouvido de outra pessoa Que é teu atual Então assim Como é que você vai curtir A foto do ex? Pra quê? 5 segundos Rodrigo? Ué, mas aí Pra dar uma apimentada No relacionamento Eu curto sim E aí? 1 mês e meio? 1 mês e meio Eu vou pensar 1 segundo Rodrigo? Tá lá! Chega, ok Obrigada Beijo técnico 15 segundos Agatha É Defender que existe Existe Claro que existe Se você não colocar a língua 10 segundos Rodrigo Calma Beijo técnico Não existe É isso que eu tava querendo Ah, tava isso Era isso Então não existe Porque quando toca Boca com a boca A língua já sai pra fora Ok 5 segundos Agatha Moreira A minha língua nunca saiu pra fora Quando eu encostei em outra boca Em cena 5 segundos Rodrigo? Que pena 2 segundos Agatha 2 segundos Rodrigo 1 segundo Agatha Ok 5 segundos Ok Obrigada Qual de vocês dois Tem a carreira mais promissora? Ah, vamos combinar Que minha carreira é muito mais promissora Que a sua Vai Isso que eu quero ver Desde lá do início A gente começou a fazer malhação E aí logo depois eu fiz a dança dos famosos Eu ganhei a dança dos famosos Porra Ok Dali 15 segundos Só porque eu não ganhei a dança dos famosos? E você tem uma família inteira famosa? Ok Agatha Ok Agatha Não quero repetir meu irmão Então foi um pedido Ok Obrigada Agatha 5 segundos Rodrigo Ok 1 segundo Agatha Ok 1 segundo Rodrigo Ok Esse foi o debate Obrigada 1 segundo Agatha 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 1 segundo Agatha